O crime 20 do vagabundo que é artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da república, o do senado federal ou da câmara dos deputados ou do supremo tribunal federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo a sua reputação, pena reclusão de um a quatro anos. Então, 20 crimes cometidos pelo vagabundo Renan Calheiros, que em tese podem ser investigados, isso aqui tudo eu vou pedir a minha assessoria que documente, que formalize e encaminhar o Ministério Público Federal para que avalie se há ou não uma incidência de crimes cometidos por Renan Calheiros. E aí, como eu sou advogado também, eu quero dar uma dica para você, Renan, vou te dar uma dica. Tem aqui uma coisa que você pode safar, o artigo 26 do Código Penal, sobre os inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, fica a dica aqui, Renan, de advogado. De repente, se você elegar isso aqui, você vai acabar se safando desses vários crimes que podem ser imputados a você no curso da CPI. Então, só para finalizar, eu acho que essa CPI foi o maior atestado de dona idade do governo Bolsonaro. Com toda essa devassa que foi feita, todas essas ilegalidades, abusos de autoridades, nada, absolutamente nada foi encontrado com relação à corrupção e o uso do dinheiro público em relação à pandemia. A coisa que eles acham de mais grave é acusar o presidente Bolsonaro de ser corrupto por causa de uma vacina que não foi comprada. Não foi gasto um real de dinheiro. Eles acusam o presidente Bolsonaro. Esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. E eu quero concordar com a CPI. Esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Um escândalo de corrupção que não houve. Então, eu estou falando do emprego. Tchau, senhor. E aí, o pessoal. Então, Initiative. E aí, o pessoal.